Olá, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esse final de semana, dia 8 e 9 de janeiro de 2022 em todo o Brasil. A zona de convergência do Atlântico Sul, a famosa Zacas, permanece atuando e provocando chuva em áreas do sudeste, onde os volumes em 24 horas nesse final de semana podem superar novamente os 100 milímetros, principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo e áreas também do Centro-Norte e Serra do Estado do Rio de Janeiro. Chuva que pode voltar a provocar impacto na população das áreas atingidas. Essa chuva se estende novamente por Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará, também podendo ocorrer bons volumes de chuvas entre 50 a 100 milímetros nessas áreas, também com condição para impacto na população das áreas atingidas. As demais áreas do Norte do Brasil permanecem com pancadas de chuvas, pode chover novamente no Centro-Oeste da Bahia, Piauí, Maranhão e também em áreas do Ceará. Nas demais áreas, pouca chance de chuva, temperaturas mais amenas no Centro-Oeste do país e temperaturas acima dos 30 graus nas demais áreas do Brasil neste final de semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.